Bem-vindos ao vídeo de hoje, onde a gente vai falar 4 dicas para o seu bebê dormir quentinho. Período de inverno, vou mostrar para vocês as 4 coisas que eu faço aqui em casa para o bebê dormir quentinho. A primeira é o saco de dormir. Saco de dormir é essa peça que até alguns anos atrás era bem difícil de achar no Brasil, agora já tem várias marcas produzindo. Ele é como se fosse um cobertor de vestir, porque você coloca o seu bebê aqui dentro, ele não fica preso o suficiente de forma que não possa se movimentar, ele pode sim se movimentar, mas ele estará coberto o tempo todo. Existem várias marcas de saco de dormir, este meu é bem prático, ele tem um zíper na lateral, você abre aqui o botão, então você coloca o bebê antes de fazer ele dormir, né? E depois também quando ele acorda, que você quer tirá-lo daqui, quer tirar do saco de dormir, só abre na lateral e você consegue retirar o bebê daqui, fica bem quentinho. Se atente ao comprimento, porque tem comprimentos menores que você vai usar só enquanto for recém-nascido ou até o primeiro ou segundo mês. Este meu aqui tem 80cm do ombro até a base, então dá para usar num bebê assim de 3 meses até 1 ano, como se o bebê ainda quiser ficar dentro do saco de dormir, né? Depois que ele começa a andar, é mais difícil de deixar um bebezinho aqui. Dois, eu aposto que vocês também fazem esse truque, que é deixar uma base bem quentinha, bem mais confortável no berço para colocar o bebê. Então eu coloco esse cobertorzinho aqui forrando o berço. Então o que acontece? Você fez o bebê dormir, coloca ele no lençol gelado, ele acorda. Então eu sei que algumas marcas já vendem o lençol com elástico, feitos num tecido assim de plush, mais quentinho, mais fofinho. Eu não tenho esse lençol de plush quentinho com elástico, mas eu aproveito todas as mantinhas que eu comprei para usar com o bebê recém-nascido. Eu uso como fogo aqui no berço para ele dormir no inverno, igual esse cobertorzinho. Prendo aqui nas laterais. Antes de colocar o bebê, eu passo a mão nele para dar aquela aquecidinha, assim, só com o calor da nossa mão. E daí sim eu coloco o bebê. Já vi também que algumas mães, algumas mães me contaram o truque que elas colocam uma bolsa de água quente aqui no cobertorzinho para esquentar antes de colocar o bebê. Eu nunca fiz isso. Mas o que algumas mães fazem também é para ninar o bebê, você já nina o bebê em cima do cobertorzinho. Então você está lá com ele aqui com o cobertorzinho. Assim, na hora que você vai fazer a transferência para o berço, você não precisa colocá-lo numa outra coberta, né? Numa outra base, digamos assim. Ele já vai estar aqui, ele já vai estar quentinho aqui, ele vai sentir menos. Então você vai fazer assim, vai colocar o bebê, vai depois dar uma arrumadinha na coberta e ele não vai sentir tanta diferença de mudança de ambientes, porque ele vai continuar na mantinha que ele estava no seu colo. Três, prender o cobertor. Então por que que não se coloca uma coberta em cima do bebê? Vamos simular que esse coelho aqui é o nosso bebê, tá? Por que que não se coloca uma coberta assim simples, que é o que a gente faz com nós adultos? Porque o bebê, ele vai se mexer, ele vai chutar a coberta e vai acabar ficando descoberto. Ou pior, ele vai se mexer, chutar a coberta e a coberta vai vir para o rostinho dele, sendo um risco de sufocamento. Para isso não acontecer, o certo é você prender a coberta debaixo do colchão, na base do berço. Então eu vou vir pra cá e nós vamos prender bastante da coberta. Então por questão de segurança, você prende o cobertor em torno do colchão, na base do colchão. E daí quando você for colocar o bebê, né? Você vai colocar o bebê aqui mais pra baixo. Do bercinho. Tá vendo os braços aqui de fora? Ele vai estar coberto com menos chance de movimento, porque a coberta vai estar presa. Para não acontecer da coberta sair ou, ao contrário, ir para o rostinho dele. Quarto e por último, já existe a opção no mercado também de um macacão assim, acolchoado. Então é uma opção mais quentinha, mais fofinha. Tá vendo que ele é grossinho. Esse meu aqui até é de algodão orgânico. Ele é 100% algodão orgânico e ele é acolchoado por dentro. Então o bebê dentro parece estar dentro de uma roupinha de astronauta, né? Fica todo fofinho, é gostoso de abraçar até. É uma opção para ele dormir mais quentinho, com uma roupa mais acolchoada. E que daí não vai precisar colocar nenhuma coberta por cima, porque a roupa em si, em torno dele, já está bem quentinha. Tem gente que me pergunta se não tem opção de adulto. Essas são as quatro opções que eu faço aqui em casa com o meu bebê para ele dormir quentinho no inverno. Então você já está seguindo o nosso canal para saber dos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever, de ativar as notificações. Se gostou, deixa o seu like que eu vou ficar feliz. E qualquer dúvida ou compartilhar a experiência, pode usar os comentários. Vou deixar o link também desse post que tem lá no blog Vestida de Mãe. Obrigada, um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho